A partir de agora, com você, programa Fala Que Eu Te Escuto. Ligue e fale das suas lutas, provas e tribulações. Fala Que Eu Te Escuto. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora, que de repente você também se encontra numa situação desesperadora. Você de repente, minha amiga que está nos ouvindo, você foi traída. De repente você se encontra numa situação difícil, você não sabe o que fazer para se livrar dessa situação. Da situação financeira, da situação espiritual, da situação da sua família. Quer dizer, você foi cercado, você foi preso, você se sente preso. Todo o Senhor Jesus, Ele foi preso, foi crucificado, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e venceu. Eu quero dizer para você que você pode vencer, se você então manifestar sua fé e confiar nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso. Eu tenho certeza, você que se encontra angustiado, nesse lugar Jesus chorou, nesse lugar Jesus chorou lágrimas, escorrendo em seus olhos o suor, o suor como gotas de sangue. Um local de muita agonia, aqui Ele foi tentado, Ele disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Ele disse que seja feita a tua vontade, a tua vontade seja feita. Porque Ele tinha certeza que ia passar por momentos difíceis, mas que iria vencer no final. É como você, você está passando por momentos difíceis na tua vida, mas se você crer no nosso Deus, no Deus Pai, no Deus Todo-Poderoso, você também vai vencer no final dessa história. Por que você tem derramado essas lágrimas? Eu sou jogador de futebol, né? Então surgiu uma oportunidade de vir para jogar em Israel. E como todo jogador de futebol no Brasil, se tem uma oportunidade de sair do Brasil, ele gostaria de sair. Eu tive a oportunidade de sair, então já tinha saído antes. Então surgiu essa oportunidade e eu vim ver. Como profissional e como cristão, como está sendo essa experiência de viver aqui? Ao princípio, foi uma alegria, né? Porque como um cristão vir para a Terra Santa, todo cristão no Brasil quer vir. E profissionalmente, no começo, foi muito difícil. Aqui é um país que cobra muito do estrangeiro. O estrangeiro tem que vir para cá para resolver. Então, a partir do momento que o time está mal, mesmo você jogando bem, a cobrança vem sempre em cima do estrangeiro. Mas graças a Deus, a gente buscando, perseverando, Deus tenha abençoado. E graças a Deus, hoje, eu posso dizer que eu estou em um país e eu não trocaria por outro. Quais foram as experiências até hoje aqui? Bom, eu passei por muito deserto aqui, porque no começo é muito difícil. A língua é muito diferente, a cultura é muito diferente. E se eu posso dizer, se eu não estivesse bem com Deus e buscando a presença de Deus, e firme com o objetivo de vencer, com a visão de que Deus era comigo e que eu fosse vencer, eu não tinha chegado onde eu cheguei hoje. Hoje sou reconhecido profissionalmente aqui, e todos sabem que eu sou cristão. No momento do sofrimento. Em meio a tanta dor, quando o desespero fizer rolar dos seus olhos as lágrimas, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós entramos em Tua presença, em oração, aqui no monte, meu Deus, das Oliveiras. Aqui, meu Pai, foi um local de angústia, um local onde o Senhor Jesus passou um momento muito difícil. Mas Ele sabia, meu Deus, que no final Ele iria vencer. Ah, Senhor, quantas pessoas nesse momento estão passando por um momento difícil na sua vida? Quantas pessoas se sentem, meu Pai, presas, aprisionadas? Não há uma saída, não vê uma solução para esse problema. Mas, meu Deus, nós cremos que através da fé tudo é possível. Então, que o Senhor, nesse momento, meu Deus, visite essa esposa angustiada, essa mãe, meu Deus, desesperada pela situação dos seus filhos. Visite esse pai de família, meu Deus. Visite essa pessoa que se encontra, meu Deus, doente, enferma, em um hospital, numa mesa de cirurgia. Essa pessoa desenganada pela medicina. Visite, meu Deus, nesse momento, todas as pessoas que oram conosco. Nesse momento, meu Pai, em qualquer parte do mundo. Onde existe uma pessoa que esteja sofrendo e que esteja manifestando a sua fé através dessa oração, que essa pessoa seja agora, meu Pai, visitada. Estenda as Tuas mãos nos céus. Repreende todo o mal, meu Deus. E liberta e abençoa todas as pessoas. Nós oramos e pedimos, consagre essa água. Abençoa essas fotografias. Essas pessoas representadas por essas fotografias. E o Senhor venha abençoar tudo e todos. Nós oramos aqui, direto de Jerusalém, direto do Mundo das Oliveiras, para todas as pessoas e todo o mundo, que a bênção dos céus se esteja sobre ela. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, beba do seu copo com água e tenha certeza que a situação da sua vida vai mudar. De concentração de fé e milagres, há sete orações. A única reunião em que sete orações são realizadas. São realizadas. Porque sete é o número da perfeição. Porque sete é o número completo. Sete é o número de Deus. E através destas sete orações, uma obra completa e perfeita será realizada em sua vida. Cura, libertação, oração pelos casais, pela família, pela vida financeira, encontro com Deus e o batismo com o Espírito Santo. Comunidade Universal. Heróf Tirza 17. Tela Vívia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti